Um macete aqui galera, é o seguinte, pra passar uma dica aqui pra vocês aí, nessa técnica de segurar o Shushu Muay Thai. O adversário vai chutar na costela, eu tenho que acompanhar o Shushu pra segurar, entendeu? Eu não posso ir de encontro com o Shushu, porque eu tomo um Shushu, então acompanho o movimento, eu seguro, sempre olhando pro adversário, pra aquele sempre vai copiar, tem que copiar, eu uso essa mão aqui pra poder proteger, tá? Outro macete, outra dica é o seguinte, quando eu controlo o movimento, eu não posso simplesmente soltar e depois querer chutar adversário, por quê? Se eu segurar, faço o balanço, ele solta, ele cai no chão, quando eu for chutar ele bloqueia, certo? Então qual que é a dica aqui, meu doutor? Então quando eu chutar, eu faço o movimento, posso fazer o balanço, posso estar controlando ele aqui. Aí quando eu for chutar, eu ver melhor não é o momento pra eu chutar, eu tenho que chutar antes do pé dele cair no chão, porque aí ele não consegue fazer o bloqueio. Então antes do pé dele cair no chão, eu já dou o chute, ele não consegue bloquear, ou na costela, ou na perna, eu já chutar, eu posso segurar aqui, antes da perna cair eu dou o chute lá, nós temos essa possibilidade, fica mais difícil pro adversário defender, entendeu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.